Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Turminha, hoje nós vamos andar sobre um retângulo. Turminha, peça para o papai ou para a mamãe desenhar um retângulo no chão como este daqui que a Tia Laura desenhou, ok? Vamos andar sobre o retângulo cantando a música? Quero todo mundo aí, hein? Fazendo com a Tia Laura. Olha lá! Cara de retângulo que hoje eu fiz Com olhos, tem boca, pequeno nariz Chapéu na cabeça e laço a trás Com gosto comprido e ombros iguais Eu quero ir mais uma vez! Vamos lá, turminha! Mais uma vez com a Tia Laura Cara de retângulo que hoje eu fiz Com olhos, tem boca, pequeno nariz Chapéu na cabeça e laço a trás Com gosto comprido e ombros iguais Muito bem, turminha! Tchau!